Durante o seu mandato, até 2022, o presidente Jair Bolsonaro deve indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles ainda em 2020, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Uma proposta de emenda à Constituição em debate no Senado pode mudar a forma de indicação dos ministros. É o que defende o autor da PEC, senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Em vez de a decisão monocrática do presidente da República, a minha proposta é de que uma comissão escolha uma lista tríplice. E aí sim, a lista tríplice vai para o presidente da República, ele tira o nome que vem para Sabatino. Que se acabe com a vitaliciedade. Haja mandatos de 10 anos a cada ministro para cumprirem a sua responsabilidade. que tem o notório saber jurídico, reputação ilibada e o mínimo de 15 anos de experiência no ramo do direito. Lazier ressalta que uma alteração proposta pelo senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, garante que a mudança não atinja o direito das indicações de Jair Bolsonaro. Com uma belíssima contribuição com o nosso senador Antônio Anastasia, que apresentou uma modificação para que esta PEC valha apenas para a próxima legislatura. Com isso ressalva o direito do atual presidente da República, que indique também os seus nomes. Atualmente, após a indicação pelo presidente da República, o candidato à vaga no Supremo ainda passa por Sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E sua indicação é votada em plenário, onde precisa ter ao menos 41 votos favoráveis. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.